Música Sabe onde você vai comprar o seu próximo carro? O seu seminovo de qualidade aqui na Fiat Florença, na Marechal. Tem negociação especial, taxas reduzidas, agora é a hora, não é isso? Exatamente, carros periciados, show de bola. Pode vir que dá negócio e você vai sair daqui satisfeito. Vamos começar com um Gol? Um Gol 1.0, show de bola 2009, geração 4. Já esse carro, novinho, com 23 mil quilômetros. Maravilha. De 22,5 esse carro hoje por R$ 20,500. O Afonso, olha, quer vender o pátio todo, não tem pra ninguém. É pra não ficar nenhum carro hoje aqui. Oferta do Palio que eu sei que tá boa também. Palio 1.4, completinho, você pode pegar esse carro, viajar com ar-condicionado, direção hidráulica, completinho. Show, bem legal. De 22,900 por R$ 20,900 esse carro. Show de bola. E olha, pode passear pelo pátio, a variedade é grande, pátio multimarcas, todos os carros, pra todos os gostos, pra todos os gostos de financiamento facilitado, que é o mais legal de tudo, não é isso? Com certeza, sem dúvida. Marechal Floriano Peixoto. 33,33. E o telefone de vocês, Afonso? 32,13, 15,15. Show, agora pra fechar rápido, mas muito rápido esse Uno com 11 mil quilômetros. Novinho, novinho, com garantia de fábrica. Uno Vivace, quatro portas, show de bola, com 10 mil quilômetros. Hoje eu vou fazer R$ 25,800 esse carro. Aproveita, Fiat Florença, R$ 25,900, hein? Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem.